A Avenida Duque de Caxias e aqui neste prédio, olha só, funciona uma farmácia e dentro dessa farmácia três caixas eletrônicos. A primeira informação que a nossa equipe colheu neste local é que seis homens fortemente armados chegaram aqui, desceram e fizeram todo esse estrago aqui. Três portas que foram arrombadas por pelo menos seis elementos. Uma luva é possível a gente encontrar aqui, olha, no local. Um vigia que trabalhava aqui, olha só, nesta área, ele teve que sair daqui às pressas porque vários tiros foram efetuados nesta região. Este homem que não quer se identificar, ele viu como tudo aconteceu nos estouros aos caixas eletrônicos, porque lá são três e a informação é de que dois foram estourados. O que é que você viu? Eu vi um bandido ali na esquina e ele atirou com a doze na porta. Em seguida foram três explosões grandes e depois eles fugiram em questão de cinco minutos. Esse estouro? Esse estouro foi dinamite lá dentro, eles entraram pela porta e colocaram dinamite e explodiram. Aqui tremeu tudo? Tremeu tudo aqui na minha loja e o balão todo ouviu, sentiu o tremor. Que horas era realmente? Era 4h20 da manhã. Quem estava na rua foi parado e eles apontaram a arma para as pessoas, mandavam parar. Pararam o ônibus e dois carros ali na frente, ficaram parados enquanto eles faziam o roubo. Você viu levando de malotes? Levaram. Foi tudo muito rápido. Estouro de caixas. Mais um na capital do estado do Piauí. A presença da polícia. A espera da perícia. Na lente, bastou. E toda a tela da TV Antena. Bé, shh. Tchau.